O que é o Enem? Bom, no começo você deve estudar, aprender cada assunto de forma básica, então você vai percorrendo aí os livros de biologia, de história, geografia, matemática, língua portuguesa e vai fazendo, se você está usando a apostila, aprende aí todos os assuntos e paralelamente a isso, você deve fazer o que a gente chama de estudo reverso. Você pega a prova do Enem e começa a analisar tanto as fontes da prova, de onde eles tiraram, quais foram os livros, quais foram as revistas, aí em segundo você começa analisando os textos, a forma como a prova vai, como é que ela é feita, é isso que você tem que aprender, tá legal? Bom, basicamente você vai usar um método que a gente chama de método reverso. O que quer dizer isso, então, em palavras mais simples? Você tem que quebrar a cabeça para entender o que cai na prova do Enem, tá? Então, basicamente, em biologia, o que você vai ter? Você vai ter três grandes temas, ecologia, fisiologia humana e biologia celular, basicamente é isso que você vai ver. Em outros anos, nos anos mais próximos agora, 2018, 2019, 2020, esse ano, o que a gente espera? O maior conteúdo, então, uma full vestialização, a prova vai se tornar mais parecida com prova de vestibular. Então, é basicamente isso que vocês têm que estudar, beleza? Então, o que a gente vai ver hoje? Nós vamos ver uma questão que vai falar sobre alguns itens importantes e aí você já vai fazer seu estudo reverso. Presta atenção. O que a gente vai ver hoje? Aqui o Enem misturou o conhecimento sobre a atração de certos seres vivos em relação à luz, isso chamado fototaxismo ou fototropismo, e é disso que a gente vai falar hoje, relacionando, então, a cultura de produção de peixes. Vamos lá. Na piscicultura, que é a cultura de produção de peixes, Costuma-se usar larvas de artêmia, o crustáceo, o primo do camarão, para alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada, sob certas condições, aqui no caso, condições ótimas, de temperatura, luz e oxigênio. E aí o que acontece? Elas eclodem, liberam as larvas, suas larvas, né? E também são conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, o que esses caras fazem? Eles usam lâmpadas brancas, fluorescentes, na boca da garrafa, e esses, então, começam a subir em direção ao gargalo. Bom, se essas larvas são atraídas pela luz, pessoal, por lógica, você vai usar uma palavra grega que vai falar sobre a luz. Então, esse comportamento das artêmias é chamado de... Bom, A vai falar gel. Gel é terra. Tropismo é crescimento. Então, não é o caso. B, fototropismo positivo. O positivo é que está indo para algum lugar. Então, ele está indo em direção a quem? A foto, que quer dizer o que em grego? Luz. Então, a resposta é a letra B de Brasil. Então, a primeira coisa que você tem que entender, se a questão está elaborada de uma forma um pouco fora do que você sabe, você tem que usar o texto para você chegar à resposta. Olha, eu disse aqui que é luz, ó. Tá? E aqui ele está usando uma lâmpada. Então, ele não está atraindo a larva por causa do calor ou por causa do oxigênio. Na verdade, ele está atraindo as larvas de artêmia pela presença de luz. É hidrotropismo? Não. Não é a água que está atraindo esse ser vivo. Hidro é água, né? Aqui já especificando. Gel é terra. Aqui, no caso, raízes de plantas. Aqui, ó. Geotropismo quer dizer no sentido da gravidade. Geotropismo. Hidrotropismo, no sentido da água. Mas ele já está dentro da água. Então, não é a resposta. Termotropismo? Temperatura? Não. Ele está dizendo que foi uma lâmpada que atraiu os náuplios. Então, de forma geral, você tem que pensar, então, na palavra que foi colocada no texto. E o sentido do texto que vai te dar a informação. Ó, quimiotropismo não é uma substância química que atraiu essas larvas. E aí, a resposta que sobra é a letra B de Brasil. Beleza, galera? Então, respondemos essa primeira questão. Questão 107 desse bloquinho agora de questões. Vamos para a próxima. Nessa próxima questão, uma questão ligada à genética. O que cai muito pouco no Enem, normalmente, cai genética molecular. Vai falar de DNA e tal. Então, esse ano, uma surpresa voltando a cair genético. Tá legal? Clássica, né? Mas já falando também de genética moderna. Mas vamos lá. Questão 110 da prova azul. Caderno 7. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos três princípios básicos. Que são conhecidos como lei da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente. Uns dos outros para prole. Então, ele está falando de genética médica. Aqui falando da segregação genética dos genes. Ok? Então, hoje a gente sabe que isso nem sempre é verdade. Por quê? A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Não. B. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Normalmente herdam. Desherdam dos dois lados. 50% da mãe e 50% do pai. Letra C. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Bom, isso é verdade. Mas aqui ele está falando da distribuição independente dos genes. Então, não é a resposta. E D. Sabe-se que isso nem sempre é verdade. Ele está querendo negar isso. Então, letra D. Olha o que ele vai falar. Os genes localizados fisicamente próximo no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Isso é o que a gente chama de herança. Quando acontece o seguinte. Quando esses genes estão próximos uns dos outros, eles são herdados juntamente. Então, existe uma área da genética que estuda isso. que vai falar dos genes ligados à localização física. Então, em vez de um gene só, vai o A e o B, por exemplo. Bom, os dois. E isso tem uma junção dos genes. E letra E. O cromossomo que contém dois determinados genes pode não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. Bom, aqui está falando de meiose. A gente não está falando disso. Estamos falando dos genes que são separados independentemente. E aí, os genes localizados fisicamente próximos tendem a ser herdados juntos. Então, é a herança conjunta de vários genes que estão juntos ali dentro do cromossomo. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos para a próxima questão. Nessa próxima questão, questão 114 da prova azul, a gente vai falar agora dos vírus. Então, na família Retroviridae, ou Retroviridae, encontram-se diversos vírus que infectam aves e mamíferos, sendo caracterizada pela produção de DNA, a partir de uma molécula de RNA. Então, normalmente são vírus de RNA. Como a célula humana tem no seu material DNA, aqui dentro, Então, o vírus que está entrando aqui, que é de RNA, ele vai ter que mudar os seus genes para DNA, para infectar a célula humana. Beleza? Estou aqui mostrando, aqui é um vírus. Então, ele vai entrar dentro do genoma humano, vai modificar o DNA dele. E aí, ele vai passar a ser DNA, ele era RNA, para conseguir interagir com a célula. Beleza? Então, basicamente, é isso que está ocorrendo agora. O coronavírus também está entrando dentro das células e tentando modificar o genoma da célula. Beleza? Bom, continuando aqui. Alguns retrovírus infectam exclusivamente humanos, não necessitando de outros hospedeiros, reservatórios ou vetores biológicos. Então, não é o caso do H1N1, por exemplo, que é a gripe suína, e nem do COVID-19. Que aqui o COVID-19 possivelmente tenha passado de animais para humanos. Só que o que está acontecendo? Depois de um certo tempo, esses vírus adquirem mutações genéticas, viu, pessoal? E eles começam a passar também de ser humano para ser humano, que é o que está podendo acontecer agora, nesse momento. Então, as infecções ocasionadas por esses vírus vêm causando mortes e grandes prejuízos ou desenvolvimento social e econômico. Nesse contexto, pesquisadores têm produzido medicamentos que contribuem para o tratamento dessas doenças. Doenças virais. Que avanços tecnológicos têm contribuído para o tratamento dessas infecções? Bom, quando é tratamento, a gente não vai falar de vacina. Então, logo, onde tiver vacina, eu vou cortar. A vacina, ela previne a doença. Então, qual seria o melhor remédio de todos? A vacina, porque ele vai prevenir, vai estimular o sistema imunológico das pessoas a produzirem anticorpos para a referida doença, se for virótica ou bacteriana. Beleza? Que avança os tecnológicos. Então, melhoria dos métodos de controle. Eu não tenho como controlar certos vírus, como o da gripe, por exemplo, H1N1. Eu não tenho como controlar ele totalmente. Vocês estão vendo agora o coronavírus também, ele não tem controle efetivo. Talvez a hidroxiclorina, ela está impedindo que esse vírus entre dentro da célula. Só isso. Não está impedindo totalmente a infecção. B, fabricação de soros mutagênicos. Não. Soro é quando acontece uma entrada de um veneno ou algo assim. E o combate é específico contra o antígeno. C, investimento na indústria em equipamentos de proteção individual. Só a proteção individual, ela evita só... Ela evita a infecção em mais pessoas. Mas o tratamento não tem a ver com o EPE, que são os equipamentos de proteção individual. EPI, né? Letra D. Produção de vacinas que evitam a infecção das células hospedeiras. Na verdade, existe um erro de análise. Muitos alunos devem achar que a vacina evita a infecção, a proliferação. Na verdade, ela não evita. A pessoa vai se contaminar com um agente causador, se for vírus ou bactérias. O que a vacina vai fazer é entrar em contato com o sistema imunológico do ser humano que vai estimular a produção de anticorpos. Tá legal? Então, basicamente, o princípio da vacina é esse. Ele vai deixar que o ser vivo entre, tente infectar o corpo humano, mas na hora que ele for infectar o corpo humano, o ser humano já tem defesas proteínas. Anticorpos contra esse invasor. Então, também não é a resposta. Logo, sobrou a letra E de Everhart. É verdade. Então, vamos lá. Presta atenção. Ó, desenvolvimento de antirretrovirais que dificultam a reprodução desse vírus. Essa é a resposta. O caso clássico é o HIV, né? O HIV também é um vírus de RNA. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Tá, eu já vou. Só terminar aqui. Aí, o que a gente tem que pensar, então, que o HIV, o H1N1, o COVID-19, vários outros coronavírus e outros vírus que existem, sarampo, hepatite, etc., os antirretrovirais podem impedir, dificultar a reprodução dentro das células pedeiras. Aí, tá correto. Então, falando de tratamento, o mais correto aqui no caso é a letra E. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Então, vão fazendo o método de estudo reverso que aí você vai entendendo a prova do Enem e aí você vai conseguir destrinchar melhor essa prova que é longa e você tem que estar bem afiado aí pra fazer a prova. Espero que vocês tenham gostado. Até as próximas aulas. Galera, faz um... Dá um likezinho lá no final e se inscreva no canal que ainda não está. Quando você reforça lá o like, você vai me dar mais força pra fazer mais vídeos. Um grande abraço pra vocês e se cuidem aí, né? Usem os métodos de defesa e estudem, né? Vocês viram que a diferença é grande entre vacina e tratamento antirretroviral. Tá bom? Valeu. Um grande abraço pra vocês.